Oi, Rúdi! Oi! Agora sim! Tudo bom, cara? Tudo bom! Você é um cara muito difícil! É que pra eu vir, eu tenho que trazer a lua, entendeu? Aí ela é meio difícil de trazer. É muito difícil mesmo, né? É uma responsabilidade tanto trazer a lua. Ai, ai. Então... Mas tá excelente! Então, Rúdi, eu fiz uma breve apresentação de quem é o Rúdi, mas eu acredito que ninguém melhor do que você mesmo, né? Pra falar quem é o Rúdi. Então... Então, você já tem a oportunidade da palavra, você já pode se apresentar e entrar na discussão do tema que você propôs pra essa live. Tudo bem? Tudo bem. Então, meu nome é Rúdi Santos e eu me formei em 2012 pela ECA, Biblioteconomia, e quando eu caí no mercado, eu percebi que o mercado pra bibliotecário, o mercado normal de trabalho, em bibliotecas, é um mercado meio escasso, né? Meio difícil. Então, eu comecei a olhar pelas bordas e ver por onde que eu poderia entrar sem ser por esse caminho que a maioria das pessoas entra. e daí eu tinha um colega de estágio que já fazia trabalho assim, particular. Comecei a conversar com ele e tal e vi como... mais ou menos o que que ele fazia e ele falou, olha, eu vivo de projetos. Eu achei meio maluco aquilo. Mas, né, você viver de projetos, é uma coisa assim, um dia tem peixe, o outro pode não ter, né, no mar. E aí eu coloquei um anúncio bem maluco, assim, num site gratuito, é, organiza-se bibliotecas. Aí, o primeiro que... a primeira pessoa que me ligou interessada em organizar já foi um tubarão, não foi um peixinho, né? Foi um peixe grande. Foi o diretor do Banco Itaú. e ele tinha na casa dele quatro mil livros e me indicou para o pai que tinha nove mil livros e tinha umas fazendas, uma fazenda tinha cinco mil livros, a outra tinha seis mil livros. E aí aquela coisa virou um caminhão, né? Virou um trabalho, assim, que deu para um ano. Até em uma das fazendas que eu fui, eu tive que organizar a equipe para ir junto, porque era muita coisa e ele tinha um certo prazo para a entrega, né? Mas é a coisa, quando você vive de pescar, né? Você tem que guardar um pouquinho do peixe para amanhã se chover, né? E aí o que acontece é que a gente dá para viver de projeto sim se você tiver a mesma fé que eu tive, né? De colocar um anúncio num site gratuito e acreditar que alguém ia te ligar. Foi o que aconteceu. E quando eu vi a imensidão daquilo que eu tinha conseguido, eu falei, esse é o meu mercado, é aqui que eu fico, né? Aí eu tinha uma meta de todos os dias colocar um anúncio em qualquer site. Aí tinha vários sites gratuitos e comecei a botar um monte de anúncio e aí fazer uma rede entre os anúncios que levavam para um blog e o blog indicava um site, o site indicava um anúncio e aí, sabe, fazer uma rede entre um e outro que a pessoa que entrasse num pulasse para o outro e soubesse um pouco do meu histórico, colocar um pouco do que eu fazia e clientes que eu atendia. Umas fotos, né, de bibliotecas anteriores que eu fiz. E, graças a Deus, assim, eu, desde 2008, houve alguns intervalos. E quando o intervalo começava a ficar muito grande, aí a propaganda tinha que aumentar, né? Porque se você vê que não está aparecendo é porque você não está se comunicando direito com aqueles que procuram esse tipo de serviço. Então, você sempre tem que estar renovando a tua propaganda e... Mas não é uma coisa, assim, que eu digo que é... que aparece todo dia, né? Não é uma coisa fácil. Não é fácil viver de projetos. Mesmo porque se você... se você consegue dar um preço legal e consegue um bom montante, assim, para o seu projeto, você não pode gastar tudo aquilo que você ganha só porque você está cheio da nota agora, né? Você não sabe amanhã, né? Então, tem que guardar, porque, às vezes, o próximo projeto vai demorar para aparecer. E aí, o que acontece é que você... eu fui criando outras formas também de ganhar com isso, com biblioteconomia, com acessórios, né? Eu comecei a produzir bibliocantos de madeira, então, vendi para alguns clientes que eu já já tinha trabalhado, que precisaram comprar bibliocantos, eu vendia para eles. tem bibliocantos de madeira meu em clientes até hoje, né? Que eu, às vezes, volto lá para colocar mais livros, porque eles compram mais, ganham mais, e ainda tem meus bibliocantos de madeira lá. E eu revendia um pouco de bibliocantos comprado também, às vezes, eles não queriam de madeira, queriam de metal, e aí, eu comecei a revender, comprar e vender com o meu preço para eles, só que o meu preço incluía a sinalização, né? Que era um outro serviço. E oferecer outros serviços também de digitalização, de conversão de mídias, né? Comecei a converter fita cassete, VHS, disco vinil, e fiz bastante conversão de várias mídias, assim. Fui caminhando, assim, com um pouco de cada. Então, às vezes, quando faltava uma coisa, eu fazia outro tipo de trabalho. quando eu tinha moto, era fácil para mim pegar VHS e converter. Porque, às vezes, a pessoa tem uma fita só, então, com o carro não compensa. Depois que eu caí de moto, e vendi a moto, porque não estava dando mais para andar, eu comecei a parar com esse serviço de VHS, porque já não compensava mais. Mas era uma coisa que, entre uma coisa e outra, sempre tinha algum trabalhinho para fazer, né? E, assim, eu me preparei para um momento assim também. Eu tinha uma preparação antes, que a minha meta era, com 40 anos, ter umas casinhas de aluguel que me sustentasse caso eu não estivesse trabalhando. Então, entre uma coisa e outra, e o aluguel também não é uma coisa que você pode confiar muito, né? Às vezes tem, às vezes não tem. Então, você tem que... Uma coisa escora a outra quando a outra não tiver, né? Se é possível viver de projeto, é sim, com muita criatividade, e quando você sai da faculdade, você sai com toda aquela ideia de biblioteca, das bibliotecas mais comuns, que são universitárias, que é a biblioteca escolar, ou que é bibliotecas formais, né? A biblioteca residencial é outra coisa. Você classifica de um jeito, e às vezes o dono da biblioteca fala, eu não quero isso assim, eu quero assado, né? Eu quero... Aí você tem que se reinventar. Eu tive um dos donos da biblioteca que disse o seguinte pra mim, ó, eu não me importo por assunto, a ordem de assunto, autor e título nos livros. Eu quero que você coloque os livros, as lombadinhas da mesma cor, tudo junto, e os livros subindo e descendo a cada box da estante, né? A cada prateleira, eu quero que eles tenham uma ordem que decrescente de tamanho, assim. Aí, isso foi quase no fim do projeto, não estava incluso o tempo que eu ia levar pra fazer isso. eu tive que me reinventar pra deixar do jeito que ele queria, mas no fim eu consegui, né? E a gente dá nó em pigo d'água quando eles inventam umas modas diferentes, né? Aí ele fala, mas isso vai bagunçar toda a ordem e tal. Ele falou, não, não interessa, é assim que eu quero, eu conheço a minha biblioteca, pode fazer assim que eu vou achar o livro, não tem problema, né? Então, o que eu uso normalmente é colocar assunto, autor e título por trás da organização ali e mandar o Excel ordenar a listagem que eu fiz, né? Eu faço uma listagem Excel. Já usei banco de dados, PHL e outros bancos de dados também, mas hoje eu prefiro o Excel porque é fácil de instalar, quer dizer, ele pode ter uma cópia no e-mail, pode dar cópia para todo o pessoal da família e o PHL já complica um pouquinho, né? Se você quiser passar de um computador para outro, já tem que copiar um arquivo que ele já não, muitas vezes não quer mexer com isso e então o Excel facilita mais. Só que o Excel, ele tem que ter uma lógica por trás dele que vai possibilitar a recuperação. Se você fizer uma lista simples, qualquer, ele se perde também. Você tem que pensar nele, como que ele vai achar, como que ele vai recuperar fácil e rápido o que ele quiser, para ele ficar feliz com aquilo que ele pediu para você fazer e com o resultado daquilo que você fez. E te indicar, né? A indicação é a alma desse negócio porque normalmente ele conhece mais gente que precisa, que tem biblioteca, né? E vai um indicando para o outro, né? Então, e a gente pode... O seu áudio está baixo, Rude. Viu? Travou. Ah, deu uma travadinha. Voltou, voltou. Saiu. Peraí. Já aconteceu alguma coisa, Rude. Você saiu sem querer. Eu vou chamar você novamente, tá? Rude, eu vou chamar você novamente. Acho que você saiu sem querer ou por algum problema de conexão que não permitiu que você continuasse. Gente, pode ir mandando as perguntas, tá bom? E comentários que daqui a pouco a gente faz para o Rude. Rude, eu estou chamando você, tá bom? Vamos ver se agora vai. Isso. Então, o pessoal tem perguntas, não? Tem, já tem perguntas para você. Ah, legal. Quer que eu faça logo? Sim, vamos lá. Tá, vamos lá. Ah, então, primeiramente, antes de entrar aqui na pergunta da Deise, que já mandou aqui, eu queria fazer um comentário. Pela sua fala, pelo menos é o que eu percebi através da sua fala, você é um empreendedor, de fato, pelo menos que é o termo que eu gosto de falar, de fora da caixa, né? Você é, de fato, um bibliotecário empreendedor totalmente fora da caixa. O que é justamente isso que você falou, a maioria, pelo menos, é o que eu também tenho observado, do pessoal da nossa área, da nossa área eu falo de biblioteconomia, quando eles empreendem na nossa área, eles vão muito para a área de normalização, nessa parte de normalização de trabalhos acadêmicos. E é muito difícil de ver pessoas que vão para essa parte para organizar acervos e bibliotecas particulares. Então, parabéns, né? Pelo... Pela sua trajetória e pelo caminho que você escolheu trilhar em relação à biblioteconomia. E eu imagino que deve ter sido bem desafiador, né? Foi, sim, ainda é. Ainda é. Parabéns mesmo. Ainda é, porque cada casa que você vai é uma configuração de estantes. Às vezes você tem estantes maiores, menores. Às vezes você tem livros grandes para estantes pequenas e você tem que se virar. Você tem que dar seu jeito. Então... Tem que se reinventar a cada projeto. É. Nossa, muito bom. Ó, tem uma pergunta... Peraí, cadê a pergunta? A pergunta da Deis Bíblio. Ela disse assim... Desculpe, não sei se alguém já perguntou. Você se enquadrou no MEI para trabalhar com esses projetos? Eu nunca precisei de nota fiscal. Eles nunca pediram. E eu também nunca fiz questão de dar. porque tudo isso tem uma certa complicação, né? De contador e de você abrir empresa, esse tipo de coisa. Mas eles simplesmente pedem o serviço. Quando está pronto, eles perguntam quantos livros que você catalogou e você dá o preço, o valor geral de tudo e eles pagam. Só isso. Eles não pedem nada. Eu ainda pergunto. Você quer um recibo, alguma coisa? Não, não precisa, entendeu? Eles simplesmente depositam a conta e pronto. E sem complicação. Sem complicação nenhuma. E são pessoas idôneas que nunca me deram um calote. E são ótimos. São pessoas maravilhosas que te tratam bem e te respeitam muito. E, sabe, você almoça com a família, você fica às vezes até um pouco mais tarde na casa da pessoa e ela não liga, entendeu? Às vezes a senhora sai de camisola e passa pela sala e você está lá trabalhando e tudo bem. É como se você não estivesse lá, entendeu? Então, eu tento ser invisível. Eu estou lá, mas tento não atrapalhar a rotina da casa. Fico lá no meu cantinho com o meu laptop e catalogando e tal e eles são maravilhosos. São gente boníssima, sim. É um trabalho que dá prazer de fazer. Dá tanto prazer que a gente esquece da hora. E às vezes eu converso, normalmente eu fico amigo do dono da casa, claro, e aí falo, olha, se eu esquecer da hora e estiver passando, você me dá um toque que eu vou embora, tá? Porque às vezes eles querem sair, alguma coisa assim, mas normalmente eu combino com eles e quando eles precisam sair ou alguma coisa, eles têm as histórias engraçadas também. Uma vez eu cheguei na casa pra trabalhar e era um apartamento de um médico, era uma biblioteca de um médico. E aí o que aconteceu? Os cachorros fizeram um cocô mole no chão e espalharam pela casa inteira o cocô e subiram no sofá, um sofá de couro com cocô e, meu, eu cheguei, a casa tava um fedor terrível de cocô de cachorro. Eu não tive dúvida, eu fui na dispensa lá, peguei o rodo, peguei a vassoura, peguei pano de chão e saí limpando tudo porque eu não ia trabalhar no meio daquela caca, entendeu? Aí quando chegaram, eles riram muito porque eles falaram, nossa, você limpou tudo. Eu falei, ah, eu limpei, né, pra poder trabalhar e tal. Aí eles agradeceram muito, nossa, e ficaram muito amigos, assim. E uma vez eu tinha mania de andar lendo e aí achei que eu podia andar de skate lendo, porque eu andava de skate, né? Aí peguei um skate grande uma vez e em cima do skate num parque que tinha bastante espaço, eu lia, eu lia e andava de skate. aí peguei um skate menorzinho e comecei a andar de skate e comecei a ler em cima do skate, mas não deu outro. O primeiro buraquinho que teve, eu tropecei e caí. E caí em cima da mão, né, porque a mão tava na frente com o livro e quase quebrei o dedo mendinho. Aí esse pessoal, esse médico, ele falou, não, vem aqui que eu vou olhar seu dedo e se você precisar, gente, eu vou te passar em consulta, tal, e ele que me atendeu, falou, olha, você quer tirar um raio-x, tal, mas olha, ele fez uma palpação, assim, falou, olha, pelo que eu tô vendo, não quebrou, não tem nada, cara. E realmente não tinha nada. Mas você vê que eles ficam tão amigos que eles ajudam a gente. Então, e a gente ajuda eles quando pode, né? Já atendi, sabe, campainha, esse tipo de coisa. aí o dono da casa me liga, olha, vai um fulano aí, vai bater aí, tal, você recebe tal coisa para mim? Claro, né? A gente, a gente fica da casa, né? Sim. O importante é você. Isso. Isso me fez lembrar, quando eu tava na graduação, eu e alguns amigos, no caso, a equipe do próprio Bibi Fora da Caixa, que é o Janaíl, a Djalda e a Dulce, né? Uma amiga nossa. Quando a gente tava na graduação em Biblioteconomia na Federal do Maranhão, a gente tava, não me lembro exatamente o período, mas já tava da metade pro fim, né? E aí a gente, como eu posso dizer, recebemos, né? Fomos convidados, né? Talvez, a organizar a biblioteca de um casal de historiadores, de professores, né? Da universidade. E no começo, nossa, a Rude, foi aquele medo, porque, e aí, isso entra até no que eu falei anteriormente, sobre você realmente ser um bibliotecário empreendedor fora da caixa. Porque na época, e eu acho que até hoje também, né? Pouco se tem falado da atuação do bibliotecário organizando bibliotecas particulares, né? Eu vejo muito pouco. E na época, que foi o quê? Fomos cinco anos atrás? Não, cinco anos, não uns quatro anos atrás, né? Quatro a seis anos, essa discussão era muito menor. Então, tinha muito menos pessoas atuando como bibliotecários, organizando bibliotecas particulares. E aí a gente foi convidado, né? Pra organizar a biblioteca, toda, toda a biblioteca, os livros estavam todos encaixotados. Então, a gente fez todo o processo de indexação de assuntos, a gente organizou estante, a gente indicou a estante pra eles comprarem, né? Que a gente iria utilizar, que era mais adequada pro ambiente, pra sala, né? Não era tão grande, era um quarto só pra... que seria só a biblioteca. E foi justamente isso que você falou também, a gente ficava, às vezes, até tarde. Nossa, a gente estudava pela manhã, né? ir à tarde pra casa dela, que hoje se tornou amigos nossos, né? E a gente ficava até tarde fazendo o trabalho, e às vezes a gente perdia a noção do tempo, completamente. E a gente, nossa, gente, avisem a gente que não dá pra gente ir embora, porque a gente fica aqui trabalhando, trabalhando. E quando é uma coisa que você gosta de fazer, você vai embora. Vai embora e esquece, é verdade. Esquece. E, nossa, foi muito bom, aí eles, às vezes, tinha... Eles saíam, né? Porque, às vezes, a gente ficava muito tempo sozinho lá, eles saíam, tinham que fazer as coisas deles, tinham que trabalhar. E aí eles ligavam, olha, Joyce, então, vai chegar tal pessoa aí, como você falou, você recebe isso pra mim ou isso? Não, tudo bem. E a gente ficou. E é tão legal isso que, até hoje, eles mandam mensagem pra gente, eles, ah, Joyce, então, por exemplo, que eles, a biblioteca continua crescendo, o acervo deles continua crescendo. E a gente ensinou eles a utilizar o sistema, na época a gente utilizou, acho que foi o Bibi Livre, isso, a gente utilizou o Bibi Livre, ensinamos, a gente fez até, como posso dizer, um treinamento pra eles, de como eles poderiam utilizar o sistema pra eles incluírem os novos livros, quando eles tirarem, teve livro de tombo, tudo, foi muito bacana, deu muito trabalho, né, mas, se não tivesse dado tanto trabalho, não ia ter sido tão bom, né, e foi muito bom, e realmente, parece que, a relação do bibliotecário e do, que, ao mesmo tempo que a pessoa te contrata, né, pra fazer aquele serviço, ela é o, o teu usuário fim, que se fosse numa instituição formal, né, uma biblioteca universitária, coisa do tipo, seria o seu usuário fim, mas a relação é tão, é tão bacana, que você leva, assim, pra vida, né, e é muito bacana mesmo, esse trabalho de, eu quero contar uma outra engraçada pra vocês, eu faço, eu organizei a biblioteca de uma senhorinha, que ela é psicóloga, e, eu estudei reiki por, por mim mesmo, eu comprei uns manuais de reiki e tal, e comecei a fazer na família, na minha filha, na minha esposa, né, e um dia, essa velhinha me passa mal, começou a passar mal, aí ela falou, olha, você me falou que você fez reiki, você não pode fazer um pouco de reiki em mim, porque eu estou passando muito mal, aí ela deitou no sofá e eu fiquei fazendo reiki nela, até ela melhorar, dada em um tempo, ela falou, olha, já estou melhor, aí tá bom, aí eu continuei o trabalho, um dia, ela também fez uma mudança, né, fez uma reforma na casa, que arrancou a estante de um lado da parede e colocou em outro, aí ela falou, será que você, eu vi que você é meio caprichoso, então você, será que você não quer colocar minhas coisas em caixas, bem organizadas, assim, para saber o que tem dentro de cada caixa, para poder mexer com as caixas daqui para lá e de lá para cá e fazer essa mudança, e aí eu fiz tudo, eu fui empacotando tudo, era tudo quanto é enfeite que tinha na estante, garrafa de uísque, sabe, e aí você vai separando por categoria, né, porque a gente categoriza até caco de telha, né, se precisar, aí, colocando por categoria nas caixas, assim, coisa que quebra, coisa que, né, que é mais frágil, tal, e os livros todos entraram nas caixas na ordem numérica, porque eu uso uma ordem numérica com números por lado que eu chamo de CNR, né, que é a classificação numérica de Rude, porque eu acho que ninguém inventou isso ainda, então, assim, o primeiro cliente que eu fiz, eu não tive a ideia de fazer números com intervalos, né, aí eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, o número dos livros para ele encontrar, aí, quando precisava enfiar um livro no meio, eu tinha um problema, né, porque aí o que, um e meio, o que vai entre um e o dois é um e meio, aí, para resolver isso, nas outras bibliotecas dali para frente, eu inventei uma forma de mandar o Excel classificar por assunto, autor e título, e dar números de, ou de cem em cem, ou de vinte em vinte, ou de cinquenta em cinquenta, e se entrar um livro entre um, entre dois, você coloca sempre no número do meio, então, entre o dez e o vinte, você coloca quinze, aí você ainda tem cinco para cada lado, para, para poder inserir ali, se entrar livros novos, que vão entrar naquele lugar, né, e tem dado certo, tem bibliotecas que eu fiz em dois mil e oito, até hoje, estão, estão, estão com essa lógica, e deu certo, né, então, é, e uma vez na, na biblioteca, a gente fez a biblioteca do Pinhal, da Fazenda Pinhal, que era uma biblioteca, é, tombada, era uma fazenda tombada, então, era uma biblioteca que começou a pertencer a, 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 a rede de bibliotecas da cidade, de, de São Carlos do Pinhal, e, olha, São Carlos, é que pego, é, São Carlos, é lá, a Biblioteca do Pinhal, foi a que organizei, se você for visitar a fazenda lá, tem visitas guiadas lá, que é uma fazenda histórica, né, eu vou lá na fazenda agora, é, é uma fazenda histórica, eu não sei se ainda tem, porque o doutor Fernão, que era o meu cliente, faleceu, né, ele caiu, ele caiu do cavalo, ele foi, tava andando de cavalo, e caiu do cavalo, e faleceu, que ele já era um senhorzinho, né, e, e aí, meus clientes, tão tudo indo embora, assim, tão indo pro outro plano, tão subindo, eu ainda não fui não, mas quase, outro dia eu tive um AVC, né, assim, ainda não fui encontrar o doutor Fernão, mas, tão por aqui ainda, gente, tão junto, e, e aí, a equipe foi dar uma volta na, na fazenda, e entramos num pasto, cheio de vacas, né, e as vacas começaram a correr atrás da gente, e aí, só dava o bibliotecário correndo, e tropeçando, e caindo, e umas, uns caiu, aí volta os outros lá pra levantar, que as vacas vieram tudo pra cima da gente, mas essa foi boa também, esse dia foi emocionante, é, o dia mais emocionante do bibliotecário é esse, né, correr das vacas, ou ficar sentadinho no cantinho lá, fazendo a catalogação, né, mas é, é uma delícia, e esse pessoal é muito legal. Temos uma, temos uma pergunta, outra pergunta pra você. Sim, sim. É a pergunta da Leis Leite, qual foi o projeto mais difícil que você teve, e que se tornou mais difícil? É, qual foi o projeto mais difícil que você teve? É, o mais difícil foi, foi um do, do presidente do banco HSBC, ele era muito minucioso, com as coisas, e esse foi o que me pediu pra colocar a lombada coloridinha, sabe, tudo, todas as lombadas azuis juntas, todas as lombadas vermelhinhas juntas, a minha sorte foi o que ele pediu, dentro de um assunto, dentro de um assunto só, se ele tivesse pedido a biblioteca inteira, eu tava perdido, porque ali não ia dar jeito, né, já tava tudo com números, já tá tudo classificado e tal, e aí eu tive que me virar nos 30, pra fazer o que o homem queria, né, mas consegui, então no fim eu falei, eu olhei pra biblioteca, tem um azulzinho com azulzinho, vermelhinho com vermelhinho, subindo e descendo, sabe, aquela escadinha de livro, bonitinha na estante, assim, lindo, né, aí falei pra ele, escuta, o senhor, o senhor tá contente, o senhor, ficou bom do jeito que eu fiz? Ele falou, tá, tá, tá ótimo, eu falei, ainda bem, porque se ele falasse que não tô contente, eu tava ferrado, porque essa coisa, né, atrapalha tudo, porque a numeração já tinha sido feita e tal, e aí eu ia ter que trocar a etiqueta de mil livros, né, ia ser meio complicado, mas foi, foi, tem outra pergunta, diga, pode falar, pode falar, no caso da Dirli Maria, ela pergunta assim, você usa a tabela de classificação? Qual? É, eu uso, eu uso o fundo da, do Excel, é a CDD mesmo, eu uso a CDD resumida, eu uso um resumo da CDD, porque pra eles não interessa entrar em muito detalhe de assunto, sabe, porque eles tem, eles vão ter um, é, no máximo, três, três dígitos, e olhe lá, só você vai usar, você não vai usar mais que isso, mas assim, três dígitos que eu tô falando, é, é o que tem por trás da, da, do ordenamento que você vai fazer, nem vai aparecer pra ele o DILI, não vai aparecer nada, ele não tá interessado nisso, né, ele quer achar pelo número, aí você, depois que você der os assuntos, você tem que ter uma base, né, de, de, nomes de assuntos, pra você não se perder também, não dar nome, é, um nome parecido, tal, e aí você se perde, então você tem que ter uma base, se é, geografia, geografia, tudo que for geografia, você não vai detalhar muito, sabe, geografia do Brasil, geografia desse, é, só se ele pedir, se ele pedir, você faz, então, é, alguns pedem história contemporânea, história, é, história antiga, tem alguns que pedem, né, o que pediu, um dos que pediu foi esse da, da biblioteca do Pinhal, ele pediu uma coisa mais, um pouquinho mais detalhada, mas mesmo assim ainda deu pra contornar bem, né, mas você não pode detalhar muito, senão ele se perde, você não pode inventar, colocar muita coisa de biblioteca, é, comum, porque essa é outro tipo de biblioteca, ele, ele conhece a biblioteca dele, ele sabe quantos livros ele tem, ele sabe, é, ele sabe o que ele quer, né, então, é, a maioria dos livros ele vai direto sem olhar nem no, nem na lista, ele já vai lá e pega, porque ele sabe que todo o assunto X está lá, ele quer história, ele vai lá e pelo autor ele acha, na, na, na mão, assim, sem, sem computador. Alguns não gostam nem de mexer com computador, então você vai ter que sinalizar de uma forma que ele vai se sentir à vontade na hora de procurar, né, não vai ficar duas horas na frente da estante procurando. Então você sinaliza bem e, e eles não precisam nem usar o computador, porque a maioria tem essa resistência, né, com o computador. É verdade. Bem, isso até vem em questão, é, relacionada ao que você falou, que a gente tem que considerar e tem que entender qual é o, como posso dizer, vamos supor, a biblioteca que você organizou daqui da Fazenda do Pinhal, o material dela e os assuntos que ela trabalha na, que ela tem de livros nessa biblioteca, vai ser diferente, por exemplo, do médico, né, da biblioteca que você organizou do médico. Então essa classificação também tem que ver e tem que respeitar, claro, né, o tipo de biblioteca, não o tipo no sentido, ah, biblioteca universitária, especializada, não, mas em relação ao assunto. Porque, por exemplo, a biblioteca que a gente organizou, aí em São, na cidade de São Luís do Maranhão, que era desses professores, ela já foi um pouco mais detalhada em relação à classificação, mas não tanto, porque eles eram professores que, e principalmente a esposa, né, a professora, ela estudava muito a história, estudava muito, como é que era o nome? Esqueci aqui agora, mas ela tinha umas pesquisas bem profundas, então o material e os livros que ela tinha, que ela tinha muito material também, é a gente precisou fazer um detalhamento melhor na classificação, mas isso vai muito de acordo com o que você falou, da gente considerar qual é essa, qual é o material, né, daquela biblioteca, quem é o meu público, né, quem é o, qual é a biblioteca que eu vou estar organizando. Bem, temos uma pergunta da Ana Lúcia, ela diz assim, você trabalha também com a higienização dos livros? Então, no começo, eu oferecia a higienização, mas oferecia, falava, olha, é uma limpeza superficial, é a limpeza da parte de cima, que eu tenho um aspiradorzinho, que tem um biquinho fininho, que cabe em cima, né, na parte de cima do livro, e aspira. e também pega um por um e tira das primeiras páginas e das últimas com a trincha, né. Então, eu explicava como é que ia ser, se o cliente comprasse essa limpeza, eu vendia assim, né, olha, eu vou fazer isso, isso e isso, está de acordo, eu vou cobrar tanto por livro, e era um outro serviço que eu vendia também, a limpeza, né, porque você pega algumas bibliotecas que os livros têm mofo em cima, está preto, inclusive, você tem que usar máscara, porque se você respirar aquilo, você pode ter problema mais tarde, né, de rinite, de alergia ao mofo, que tem os mofos que eles são, eles vão profundo, assim, no aparelho respiratório da gente, eles vão até o pulmão, se você brincar com isso, você pode pegar uma doença de trabalho, né. Então, era uma das coisas que eu vendia, eu vendia os bibliocantos, a sinalização, ou não, se ele falar, não, não precisa de sinalização, então, então, tá, não comprou a sinalização, a sinalização, ela tem um valor também, porque você vai imprimir as plaquinhas, e o bibliocante já é aquele bibliocante sinalizador, que vem com a plaquinha, que fica pra fora da estante, e tal, ele é um bibliocante um pouco mais caro, e tal, mas eles pagam de boa, entendeu, e pagam o valor da sinalização, você põe um valor pra o teu trabalho de sinalizar, e fica lindo, mas com sinalização fica lindo, e o primeiro projeto que eu fiz, eu fiz até mapa de estantes, eu fiz várias coisas auxiliares pra eles acharem, encontrarem mais fácil o livro, né, e também, eles pediram uma coisa que você pode vender também, é o catálogo em papel, que em vez, você vai pegar a lista Excel, você vai transformar aquilo num livro, num catálogo em papel, você vai em capa bonitinho, coloca o nome da biblioteca na lombada, biblioteca fulano de tal, na lombada, e coloca o ano daquele catálogo, pra que ele tenha ideia de quando foi feito, e se vai precisar de outro, se passou muito tempo, ele fala, esse aqui já tá antigo, já entrou mais livros, né, é um outro serviço que eu vendia também, um catálogo desses, eu vendia por 600 reais, assim, na boa, e eles pagavam, e dá trabalho, porque você tem que fazer uma, um catálogo por assunto, outro por autor, outro por título, né, o assunto aparecendo primeiro, o autor aparecendo primeiro, e o título aparecendo na primeira coluna, né, de forma que você coloca um índice lá de letras, né, A, B, C, D, e ele quer o autor C, ele já vai na letra C, do, do, do catálogo por autor, e acha rápido, muitos gostam de manusear papel, ao invés de ficar olhando no computador, a gente acha tão mais fácil dar um control, control F, né, e já colocar um nome qualquer e a gente acha, eles não, eles acham, eles ficam folheando papel, eles gostam do papel, você tem que respeitar isso, né, eles têm essa dificuldade com o computador, né, a maioria deles são velhinhos, quando você vê em um prédio, por exemplo, do centro da cidade de São Paulo, tem bastante velhinho, e velhinho tem biblioteca, o que que eu faço? Eu já levo cartão e é velhinho, vai levar um cartãozinho meu, se ele for velhinho, vai levar um cartão, ele pode não ter biblioteca, mas pode ter um amigo que tem, né, que precisa organizar, já dei bastante cartão assim, né, dentro do elevador, você vê um senhorzinho, você fala, meu, deve ter biblioteca, né, vai levar um cartãozinho, juntou livro durante a vida, né, ou tem mídia para converter, ou alguma coisa, ele tem, né, então você tem que ir se vendendo com o tempo, vai vender seu peixe para você conseguir mais clientes, né, e quando você está dentro de uma casa, você tem que sempre também ficar de olho em outros serviços que você pode oferecer, né, se a pessoa tem muita foto, você, em preto e branco, e aquelas fotos que vão se queimando com o tempo, você avisa a pessoa, fala, olha, essas fotos aí, se você não digitalizar, elas vão se autodestruir, tem umas fotos antigas, em preto e branco, que elas vão ficando toda preta até sumir tudo, se a pessoa não digitaliza, elas somem, né, VHS também, se não faz a conversão até um certo tempo, dura bastante, eu já peguei VHS de 20 anos, de 30 anos, que estava bom ainda, e deu conversão, mas se demorar muito, o mofo penetra, e aí não tem mais jeito, e às vezes é uma coisa que a pessoa nunca mais vai poder recuperar, né, porque é do casamento, ou porque é do nascimento do filho, alguma coisa assim, então, sabe, aí eu sempre olhava que tipo de serviço a mais que eu posso oferecer para essa pessoa, né, e aquilo que eu puder fazer, e dentro do range de informação, assim, a gente, a gente, a gente vende mais serviços, aí vai vendendo mais, né, porque eles são tão escassos, os clientes, eles não são assim, um atrás do outro, né, então você tem que vender o máximo possível de serviço para cada um. Verdade. Rude, tem uma outra pergunta, da Vera Leonice Silva, ela diz assim, como precificar o trabalho? Olha, aqui, eu comecei no chute, porque eu, o primeiro trabalho que eu fiz, eu comprei muito barato, na época, eu dei um chute, eu achei que era muito dinheiro, sabe, porque eu tinha acabado de sair da faculdade, o valor montante que ia dar, porque o cara falou, ah, deve ter uns mil livros, aí eu chutei, acho que quatro, quatro reais por livro, falei, nossa, vai dar quatro mil, será que ele vai pagar? E ele, ele pagou, e indicou o pai dele, né, agora, para o pai dele, que ele já foi muito bem indicado, e tudo mais, aí eu consegui cobrar seis, hoje em dia, eu já cobro oito, e eles pagam, né, porque quem, quem, quem tem capricho de organizar uma biblioteca, normalmente é gente que tem, tem bala na agulha, tem, tem potencial para, para te pagar o que você vale, porque você vai fazer o melhor serviço do mundo para ele, você, 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 não se importa de voltar várias vezes, ou de ir lá, de ir lá um dia, para achar, até para achar um livro para ele, você volta lá, se precisar, se ele não achar, algum problema que tiver, você volta e, né, porque você foi tão bem pago que tudo bem, está coberto, toda, toda, qualquer, qualquer coisa fora do, que estaria fora do orçamento, você consegue ainda cobrir, porque você foi bem pago, né, você pediu um valor legal. Agora, trabalhar por, por merreca, você pede pouco e, aconteceu isso com, aconteceu isso comigo com o Clube Armênio, por exemplo, eu fui obrigado a pedir pouco, porque estava, foi uma época que, que eu estava há muito tempo já sem, sem serviço, e, e o Clube, para fechar, estava, estava, eu percebi que, ou eu dava um valor, um tanto quanto baixo, ou não ia fechar, e eu estava precisando daquele trabalho, então, dei um valorzinho assim, que depois eu falei, nossa, vou me matar aqui de trabalhar, e, para vocês terem uma ideia, são livros em Armênio, que o cara, que o cara que me contratou, ia fazer a tradução do título do autor, para eu poder, é, digitar aquilo, e, e, eu ia ficar dependendo dele, fazer a tradução, porque é aquelas letrinhas que você não lê, sabe, um monte de desenhinho, assim, não é, não chega a ser letra japonesa, mas é, é quase árabe, assim, é, é umas letras estranhas, só ele vai ler aquilo, né, e toda aquela dificuldade, é, delongou, delongou demais o serviço, alongou demais o serviço, de forma que até hoje, eu não terminei, é, e o valor que eu pedi, assim, deu para, deu para, fazer uma primeira parte do trabalho, e depois eu fui obrigado a falar para ele, olha, então faz assim, assim que você traduzir, você me chama que eu volto, porque ele ia traduzindo um por um, e, me passando, mas era muito lento o trabalho, eu falei, assim, eu vou ficar anos aqui, para ganhar, dois mil e quinhentos reais, entendeu, aí não dá, né, então, assim, quando você dá um preço muito baixo, você tem esse problema, de, de que você, às vezes, tem, tem coisas que acontecem no percurso, que te demandam mais tempo, né, se está coberto, se ele pagou o valor que você pediu, se você pediu um valor legal, está coberto, você, você não fala nada, e simplesmente faz o que é necessário fazer, né, então, não pode dar valor baixo. Rude, tá, Rude, esse valor que você falou, por exemplo, é de oito reais por livro, o que está incluso tanto? quanto? Oi? Você, você me ouviu? Não, eu não escutei inteira a pergunta, de oito reais por livro, não entendi o resto que você falou. Tá, tá, então, esse valor que você cobra, de oito reais por livro, está incluso o que tanto? A organização inclui o catálogo que você mencionou, o que está incluso tanto nesse valor? Nesse valor, eu passo uma proposta para ele, dizendo o que está incluso, o que está incluso é a catalogação, a catalogação toda em Excel, né, a listagem de todos os livros, o assunto autor e título em Excel, e a etiquetação dos livros com os números, e com o durex por cima, né, aquele, eu uso aquela fita 3M, aquela fita mágica, por cima da etiqueta, porque senão ela solta, e depois a organização física nas estantes, isso está incluso. Então, se ele quiser catálogo em papel ou sinalização, aí eu negocio um outro valorzinho para isso, né. Tá, entendi. Bem, gente, Rúdio, o nosso tempo está acabando, mas nós ainda temos mais algumas perguntas aqui, eu gostaria de falar que, caso a live encerre, porque já está faltando dois minutinhos, né, para encerrar a live, tudo bem se a gente começar uma outra? para você só finalizar essas perguntas que o pessoal mandou? Tudo bem, pode ser sim. Tudo bem? Tranquilo. Tá. Então, eu vou logo encerrar essa live aqui, porque o Instagram já está encerrando mesmo. Tá. Tá bom? Tá bom. Aí eu vou encerrar, eu vou iniciar uma outra, e é só você voltar para a live, que eu convido você, tá bom? Tá. Então, pessoal, vamos voltar lá na live, tá, gente, que eu vou levar esses comentários e perguntas para o Rúdio, tá? Vamos lá, peraí. Vou iniciar outra live.